O pessoal acha que o Bolsonaro é o terror na face da terra? Espera até vir o Moro, quando o lavajatismo de fato se apropriar de todas as instituições do vigiar e punir a estatal. Na hora que ele de fato aparelhar a Polícia Federal. É isso que o Bolsonaro está fazendo. Eles vão ver de fato o que vai ocorrer com o Moro. Aí sim todo mundo vai ter que ficar andando na risca e falando miudinho. Porque o negócio vai ser muito pior do que já é. Muito. Exatamente. Uma prévia do que é você ter alguém simpatizante do lavajatismo na presidência da república. Entendeu? Foi essa aqui. Essa sujeita aqui. Vamos ver aqui o recorte que você resgatou ontem pelo live. Dilma Vanna Rousseff. Dois dias depois de ter sido reeleita. Ela não estava fazendo média com eleitorado, não. Já tinha ganhado a eleição de 2014. Deu uma entrevista a Ricardo Boechat no Jornal da Band. Vamos ouvir aqui Dilma Vanna Rousseff. Aliás, até para acabar com o espinho vagabundo que o pessoal faz. Dilma fez uma profecia. Olha, se vocês me derrubarem, não vai ficar pedra sobre pedra. Não. Ela orientou. Não. Deve ficar pedra sobre pedra. Doa quem doe. Vamos lá. Eu vou vir aqui para não ficar o dito para o não dito. Quem fala é ela. O que o Supremo Tribunal está fazendo, junto com o Supremo Tribunal, no sentido da delação premiada. Porque eu acho que, doa quem doe. Não deve ficar pedra sobre pedra. E o Brasil tem, de desta vez, a responsabilidade de não permitir a impunidade. Eu, durante a campanha, eles têm uma série de situações, de fatos e de escândalos que foram denunciados e nunca foram, de fato, investigados e impunidos. Desta vez, esta presidenta que te fala, que não fez e não olha corrupção só em época eleitoral, vai fazer questão absoluta de cada detalhe ser divulgado para a população. E não, como foi feito até aqui, o casamento selecionado. Nós vamos fazer questão de divulgar todos os aspectos da delação premiada. Essa história de Moro, presidente, é produzir a profecia autorrealizável que eles estão pensando de conseguir juntar, numa tacada só, a segurança contra grupos terroristas internacionais, grupos criminosos internacionais e corruptos internacionais, numa coisa só. Vão plasmar essa turma toda, vão amalgamar isso aqui tudo numa coisa só. E depois que o PT tiver sido derrotado humilhantemente nas urnas, ele vai ser colocado como uma organização não desejável pelo Estado brasileiro. Que é uma coisa que não se pode fazer ainda. Mas que com oito anos de Sérgio Moro, aí, meu amigo, o PT jurídico vai virar uma espécie de PSDB pós-2018, um negócio nanico. Eles não estão entendendo a cilada, que eles estão se autocolocando. Esse que é o problema. Porque esse grupo não sobrevive. Quem faz esse tipo de transição cai em desgraça. Olha o papel que o Temer teve pós-2018. O que ele é? Ele é um cara que já foi até quase preso. Sei lá, passou a noite na cadeia. Piero Leirner, não é tão segredo porque o Sérgio Moro, no ano passado, quis fazer um balanço das eleições municipais e falou, olha que novidade. Então, o Bolsonaro, que eu quero substituir e tirar e desgatar até lá, não conseguiu eleger quase ninguém. E o PSOL se tornou o maior partido de esquerda. Em voto, em vitória, enfim. Deu o Miguel, o spin. É o PSOL porque o Bols que foi para o segundo turno e não o candidato poste impopular que o PSOL do PT escolheu para perder, inclusive. Então, o Sérgio Moro quis vender essa narrativa. Se ele pensasse que não convinha, ficava para ele essa análise. Mas não, ele quis reforçar essa narrativa. Então, o que eles querem, precisa de partido de esquerda? Precisa, todo mundo tem que ter a sismogênese e tal, domínio total. Agora, não é melhor um partido como o PSOL que não tem nenhuma inserção popular, sindical, movimento social e tal, e é lacrador, refém, foi fundado na lacração? Tem coisa melhor para garantir que não ganha? Não tem. Então, concordo com você, no médio e longo prazo, até para acabar com aquela coisa, o centro de gravidade e tal, acabar, salgar a terra, é substituir pela primavera. Falar, mas tem boa pessoa. Não, é primavera do PSOL. Claro, mas assim, quem dizia em 2017 que o PSDB ia se tornar esse negócio? Gente do céu, o plano é fazer com que o PT vire o mesmo. Tirar toda a organicidade dele, completamente. Assim, o roteiro vai ser, se bobear, Romulus, nas primárias, como é que chama isso aí? Essa coisa de ele ver quem é o candidato do PT em 2026, vai ter um aplicativo que vai dar erro também. O roteiro vai ser, assim, só falta isso mesmo, esse roteiro também se desdobrar lá para frente. O cavaleiro da esperança Faz A hora acontecer A via espada e a praça lança Mais Combate Pela paz A hora A hora A hora A hora